Olá caros telespectadores, sejam bem-vindos aos conselhos do tio Mateus contra... Oh Gracinda, como é que se chama aquela coisa? Caldeça dos pobres? A crise, senhora Mateus. A o quê? A crise. Isso, a crise. Bom, para vos ajudar a combater essa doença que a coitadinha da Gracinda também padece, vou ensinar-vos a comer do bom e do melhor. Mas uma coisa muito importante, é tudo de borla! Venham connosco. Não tem nada que saber, basta baralhar um empregado de mesa. Oh Gracinda, veja lá se este talher está aí com adições. Não secaram convenientemente os talheres, está molhado. Pois é. Boa noite. Olha, não secaram convenientemente os talheres. Peço imensa desculpa. Vamos ter isso em consideração da sua conta. Oh, mas você está bem da barriga. O que é isso? Bom. Vou querer uns termossos. Desculpe, mas não temos termossos. Então vou querer uns amendoins e uma cerveja. Desculpe, mas não temos. Então vou querer, sei lá, umas boelas e uma mini. Não temos. Nada do que o Sr. Padil está aí na lista. Bom, isto é uma vergonha. Eu venho aqui ao restaurante fino e não servem o que eu quero. Lá vou ter que escolher aqui uma coisa ao calhas. Uma lagosta e para acompanhar o Chateau Cheval-Boulard de 1947. Sintomas de AVC. Aqui está a sua conta. Ai, que eu estou a sentir uma coisa. Uma coisa no braço. Ai, que eu estou a sentir agora. Passou para o peito. Para o peito. Ai, que eu não estou a conseguir respirar. Eu não estou a conseguir respirar. Isto deve ser um ABC. É um ABC. Chame-me para a bolsa. Eu não vi que tinha que a mão. Ai, meu Deus. Chame-me para a bolsa. Ai, eu já toco a boca de lado e tudo. Ai, que eu não consigo respirar. Ai, que eu não consigo respirar. Estranho. Afinal, não foi ABC. Deve ter sido uma reação alérgica ao marisco. Oh, 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 senhora. Fala aí com o seu motorista para nos deixar na rua Vitor Cordó. Está bem? É para a rua Vitor Cordó. Muito obrigado pela viagem. Amor, e é sempre um jantar e uma viagem até casa de borla. Quem é que dá bons conselhos? Quem? Quem? O senhor Mateus. Gera-se da sua barota. Que ela vim que a gente beu durante o jantar Deu uma cruz caloras. Vamos até à minha casa, vamos? Gera-se da Gera-se da Gera-se da minha querida. Obrigada.